Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15, então tem mais um vídeo do projeto You Girls na área. E esse mês o projeto foi dividido em dois times. Eu vou deixar aqui do lado a informação de quem tá em cada time. E o Instagram do projeto também tá passando aqui embaixo pra você ir lá conferir e ficar sabendo sempre de tudo que rola com a gente. Eu sou do time 1, que é o time de aplicativos, e o time 2 vai falar sobre enquetes. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui pra mim e claro, se inscreve aqui no canal, porque eu separei pra vocês 5 aplicativos que eu uso pra poder sair do tédio e coisas que vão te facilitar muito na sua vida, em viagens, quando você estiver sem internet e tudo mais. Então vamos lá conferir o vídeo e não deixa de ver o vídeo das outras meninas também quando acabar aqui o meu, tá bom? Então gente, o primeiro aplicativo que atualmente é o que eu mais uso é esse aqui, olha. É um joguinho, chama Fish Don. E ele é um joguinho tipo Candy Crush, esses joguinhos assim. Só que o que eu acho legal é que você consegue montar os seus aquários, tá vendo? Olha, eu tenho vários aquários aqui. Tipo esse aqui, olha. Aí tem que alimentar os peixinhos. Aqui você compra os peixes, os enfeites e tal, de acordo com várias... De acordo com cada tema, né, do aquário. Tem vários aqui. Esses aqui foram os que eu já passei. E aqui é a fase propriamente dita, né? E é bem naquele estilo Candy Crush mesmo. Aí aqui do lado fica qual é a missão. E aqui você vai jogando e eu passo horas jogando isso. Porque eu acho muito divertido, então não tem o que fazer. Eu abro sempre um joguinho no celular. Outro aplicativo que eu uso muito é esse aqui, que é o Spotify. Provavelmente todo mundo conhece. Só que o que eu faço para poder facilitar, né, e economizar bateria. Às vezes a internet tá ruim, a luz acaba, enfim, você tá na rua. Eu faço playlists e coloco a playlist para baixar, tá vendo? Esse símbolozinho aqui significa que essa playlist, ela tá baixada. Ou seja, eu posso ouvir essa playlist mesmo sem internet. Então é muito bom. Porque às vezes a gente não quer ficar gastando nossa internet na rua. Ó, eu tenho essa daqui, tipo, melhores sertanejos. Se eu clicar aqui, ela vai baixar. E eu também vou poder ouvir essa playlist sem internet. Então fica aí a dica para você criar uma playlist bem legal e deixar ela baixada para ouvir offline. Outro jogo que eu adoro é esse aqui, ó, de caça-palavras. Aqui você consegue escolher qual a categoria que você quer. Tipo, as bebidas, por exemplo. Aqui você escolhe a dificuldade. Vou colocar esse aqui só para ser mais prático de mostrar. E você clica em jogar agora. Aí vem aqui, você controla o tamanho da letra. Aqui embaixo são as palavras, né, que você tem que achar. E aqui você vai marcando, tipo, vinho. Aí você segura e arrasta. Ele já te dá como ok. Olha que cor. Só que esse aqui é muito fácil, por isso que só vem poucas palavras. Conforme vai mudando o nível, vai ficando mais difícil. E vem mais palavras, né. Então vai ficando melhor. Vai demorar mais tempo jogando. Assim como o Spotify, outro aplicativo que também te permite baixar as coisas para ver offline é o Netflix. Se você ainda não tem, você sabe, a maioria das pessoas usa, né. Mas para quem não usa ainda, você consegue fazer uma conta e usar durante um mês de graça. Eu acho que vale super a pena para você conhecer. E você vem aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Hotel Transilvânia 2. Quando você clica, tem a opção de você baixar esse vídeo. Esse filme, né, na verdade. Então quando você clica, tem aqui, ó. Baixar. Eu não vou colocar agora, porque não tem necessidade. Mas vamos supor que você vá fazer uma viagem de carro. Alguma coisa que demore um pouco mais de tempo. E você não tem como ficar assistindo na estrada ou no avião, por exemplo. Você deixa ele baixado que você vai poder assistir sem internet, em qualquer lugar, qualquer hora. Melhor coisa, né. E a última dica é para quem gosta de leitura. Eu coloquei aqui, olha, na internet. Eu botei aqui, ó. Livros, PDF, baixar. Deve estar escrito errado, mas tudo bem. Aí veio logo esse site aqui, ó. Lelivros.love Quando você clica, ele te disponibiliza o livro. Ou para você baixar em PDF e deixar no seu celular para você ler quando você quiser. Ou para você ler online. Eu baixei esse aqui, ó. O Homem Perfeito. Não li ainda. Só baixei mesmo para fazer esse teste. E ele veio para esse aplicativo aqui. Que no iPhone chama livros. Mas eu procurei aqui na internet. E no Google Play, ele chama Google Play Livros. Então, também funciona para Android. E uma vez que ele está aqui nesse aplicativo. Você consegue ler quantas vezes você quiser. Sem pagar nada e sem internet. Porque ele está baixado no seu celular. E eu acredito que você consiga fazer isso com vários livros. Basta você procurar na internet livros em PDF. Então, esses foram os aplicativos que eu separei para vocês aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi o seu preferido, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas Pedro Negri